Oi, oi, gente linda do YouTube! Eu sou a Camila e eu sou o Fábio. A gente é do canal Marchando por Aí. Estamos acordando aqui no posto Petrox, na localidade de Abaís. Muita chuva essa noite, né, Fábio? Ainda tá. A gente nem sabe o que vai fazer hoje, porque dá pra chuva. Então, vamos esperar aí, ver como é que o tempo vai se comportar para decidir o que que nós vamos fazer no dia de hoje, né? Isso. Então, vem com a gente. E tu ganhou um presente aí, Fábio? Sim, eu tinha comentado esse fogareiro já desde lá do Amazonas. Tu bota alguma coisa inflamável dentro e o vapor acende aqui e esquenta. Quantas vezes a gente falou em passar em uma loja de pesca, né, o camping? Inclusive, passemos e perguntemos. Eu já perguntei, já insertei em alguns lugares. E tu ganhou de quem? Do seu domingo, que é o sem terra, que é o cuido posto aqui onde a gente tá. Trabalho há mais de 10 anos aqui no posto, né? Isso aí. Obrigadão. Tchau, tchau. 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 Chegamos então na roça aqui E vamos apresentar oficialmente Mateuzinho, o vaqueirinho aqui Da localidade Todo mundo conhece ele E ele vai nos apresentar Oficialmente a mangaba Como se come Como se faz o suco Então nos acompanha Vamos juntar? Claro Então, a mangaba é aquela fruta Que a gente encontrou no caminho E estava curioso para saber o que era E o Matheus falou Que Não é bom pegá-la do pé Que você tem que pegá-la do chão É Matheus? Ficou tímido agora, é? Não, é isso mesmo Mas na placa lá está escrito Catadora de mangá É, então Por isso que chama Que é as catadoras de mangá E como é que faz com o leite Que a gente viu que tem leite nela? Ela só tem leite quando se tira verde Ah Ela estava adequada para o suco É como ela é de queda É doce, não amarga Ah, entendi Ela se pode comer assim? Pode sim Vamos lá lá para nós experimentar Tá bom Lá vai lá Bora lá então experimentar, né? Hum Delícia Pode comer o caroço? Não pode Eu achei que teria um caroço só no meio Mas são vários carocinhos Tipo que nem graviola, assim, né? Ah, é muito bom Eu adorei Doce de que era? Não é boa? É boa Ela é ácida e doce ao mesmo tempo Hum Uma delícia Eu já comi dois grãos Vai nascer pé de mangá Vai nas tripas Quando a beira é registrada Mas isso tem que ficar em off Fala aí, Matheus A mangaba de queda é excelente para o suco E para o próprio consumo Ela madura, é doce E riga em várias... Eita, guarda Vai para continuar Vários nutrientes Vários nutrientes E ela, assim, no pé de vez Vou mostrar a vocês aqui Está própria para tirar Quando está pintadinha assim, né, Matheus? É, é justo Viu só? E daí? Deixa uns dias ela paradinha E ela vai lá Três dias Está legal Não precisa ser só do chão Não Ela também serve do pé de vez Se você tira com três dias Ela fica legal Entendi É, vamos saber Porque a gente vai ver muitos Pés por aí É, aham Já pegou um baita de um saco Cheio aí Cruz Vamos fazer café da manhã Com mangaba Aprenda com quem sabe A abrir um coco seco Na enxada Vamos ver se esse tem a maçã, né? Não Ah, esse está seco Tem água ainda Esse já está brotado Esse vai ter maçã Boa Olha, achei que você estava me dando Imagina que eu vou passar mais Para voltar, graças a Deus, a chuva parou A gente tem em torno de uns seis quilômetros agora para caminhar O Matheus falou que era um quilômetro quando nós saímos Só que não, né, Matheus? O Miguel é meio rolo Passou o Miguel e nós Mas valeu a pena Acabamos de chegar aqui, então No posto novamente Troquei de roupa porque eu estou num calorão O sol está querendo sair Mas não sai É o seguinte, gente Dormiu aqui ontem Porque nós queremos Visitar a Lagoa dos Tambaquis Aí o que aconteceu? Ontem isso era Umas oito horas da noite Fecha aí por causa das músicas Que eu saí Vou no espaço aí, né? Sim Dependendo como é que for lá A gente vem embora E ele chegou se apresentando O Matheus lá E conversando E a gente comentou com ele, então, que a gente tinha parado aqui por causa da chuva Porque a gente queria ver se o tempo hoje, então, melhorava E a gente ia visitar a Lagoa Aí ele mesmo falou Ah, mas eu tenho uma casa aqui na Lagoa Eu moro aqui na Lagoa Tem em torno de 16 quilômetros de extensão aqui Essa Lagoa dos Tambaquis Que é conhecida por ter muitos tambaquis, né? Um super chão grande, assim E o que acontece? Tem lugares que só cobram o que você consome Não cobram nada para entrar Mas, por exemplo, esse aqui Que oferece uma estrutura melhor Com tobogã Fiosque Parece que está saindo em torno De 40 reais por pessoa A gente até pensou em fazer uma parceria Mas, já que conhecemos um nativo daqui Por que não ir na casa dele? E... Já que fomos convidados, né? E usufruir gratuitamente Toda essa beleza aqui dessa Lagoa Maravilhosa Não é mesmo? É... Tipo... Manipulizaram a Lagoa aqui mesmo Tipo, tinha uma tirinha só Já fecharam toda ela ali Para chegar Só apaguei E aqui nessa Lagoa Ao redor, assim Tem várias cabanas Restaurantes Então, a nossa ideia Era ir perguntando E ver se alguém, né? Deixava a gente gravar Em troca da propaganda Geralmente, essa é a parceria Que a gente faz Nos lugares turísticos Então, é isso aí, minha gente Graças a Deus A chuva deu uma trégua A gente também Está bem feliz Com o convite do Matheus Porque a nossa roupa Ainda não secou O que chega Então... A gente vai ver lá Se é um lugarzinho Para estender também, né? É, mas eu já perguntei para ele Se lá na casa dele Tinha varal Uma amizade linda, verdadeira E o... Ele... Procurando um amigo Que tem um varal O vô dele Que mora junto ali Está chegando hoje, né? É, vamos ver, né? Se a gente chega a conhecer ele Porque ele só fala bem do vô, né? É O Matheus já conhece a estrada E o... É branco? Não, né? É o branco Está ali, sempre atrás É o... Amigão dele Fugou os frutinhos, né? Peguei Deus o livro Esqueceu as mangaba Deus o livro Caminhamos seis quilômetros Para pegar elas Pelo menos a gente sabe Como é que se pega agora Uns três quilômetros Deu Três para aí Três para a vida É, é por isso que eu estou falando Se eu soubesse que era tão longe Tinha estar feito uns... Uns... Alongamento Alongamento, né? Porque eu já estou sentindo as coxinhas Ai, meu Deus do céu Como é que vai chegar lá em cima Pra mostrar Nem sei se eu vou chegar Olha o lado cheio de pé de mangaba Tipo assim Mangaba é que nem bergamota Lá no sul Nossa região É Muitos pés Você não é do sul Não sabe o que é bergamota É, geralmente eles chamam de... Não diz Deixa eles procurar Para ver o que é É, vá procurar A gente já falou tantas vezes da bergamota Uns youtubers bem delicados Bem generosos Não sabe o que é Vá procurar Ou comenta aí Qual bergamota você mais gosta Se for procurar Você vai ver que tem diversos tipos De bergamota É A que eu mais gosto é da poca Que saudade de comer uma bergamota A que eu mais gosto é daquela fedida Lá da sua Acabamos Acabamos de chegar Aqui Na casa do Matheus Então E dos avós dele E Nossa gente A lagoa aqui é muito linda Não é à toa Que é um dos atrativos turísticos Aqui de Sergipe Vou mostrar aí pra vocês Olha isso Brasil Uau Que baita lagoa O que que o Fábio já tá catando lá Quer dizer que vai ter Aipim hoje então Hoje tem Muito bom Vamos começar por esse Gente olha aqui Na beira da lagoa Meu Deus Esse baita pé aí Deve ter umas raizonas grandes Eita Eita Olha o tamanho disso Galera A natureza É Olha o tamanhão Olha aqui galera Capim Cidreira Mas é agora que vai sair Um chimarrão Com um chá bem gostoso Da beira da lagoa O varal dos meus sonhos Está aqui Era tudo o que a gente precisava Mas o tempo já tá se armando De novo O Matheus tá lá fazendo Um cafezinho Pra nós E a gente já deu uma mão Pra ele Pra passar uma água Nessa área aí E agora Por enquanto Vamos tomar Nosso shima Com chá da cidreira Né Fábio É Estamos nós aqui Bem de boa Tomando nosso chimarrão Olha o que o Matheus trouxe E cafezinho preto passado Esse é o café tradicional Aqui do Sérgio Pano É o café tradicional Mas olha isso Agora vai Que delícia Olha só Meu Deus Fresquinho Preparado Pelo próprio Matheus Não deixou nem a gente ajudar PAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPAR Tchau. Acabei de fazer um chimarrãozinho novo, agora são 4 horas da tarde, a chuva não parou ainda, galera. A gente estava louco para tomar um banho aqui na lagoa, mas infelizmente é o que temos para hoje. Como vocês estão vendo, já troquei a minha roupa, por quê? A chuva começou de novo, começou a esfriar, hoje de manhã eu tinha trocado a roupa, porque tinha esquentado. Então, lá no sul, você sabe o que a gente faz quando chove? Pipoca! Então, estamos fazendo uma pipoca doce, uma pipoca salgada de brigadeiro. E olhando um filmezinho, aproveitando para dar uma descansada, uma relaxada. E... é isso. E... é isso. O Matheusinho aqui está sem internet. Eita! A poeira está grande. Já vem aí, tá? Vou abrir a porteira. Aí em cima, gargão. Tá. Eita! 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 Vamos combinar, né, gente? Que lugarzinho bem lindo, né? Que paraíso! Pena que o tempo não está colaborando, mas... Com nós, né? Porque com outras pessoas devem estar, se elas estão precisando da chuva. E a gente não conheceu o vô do Matheus. Então, o vô dele era pra vir, a gente queria, inclusive, apresentar ele pra vocês, mas não veio ainda. Não sei se por causa da chuva ele desistiu. Você está vindo ainda? É! Comemos uma baciada de pipoca aí. O cuscuz sustenta, né? Vamos comprar a panela. Então, a gente já tomou essa decisão, porque é muito bom. E quando voltar pro sul, nós vamos apresentar pra todo mundo. É. Então, lembra aquela vez que a gente apresentou tapioca pra tua mãe? É. A gente cantou a vó também, né? Não gostou. Eles não gostaram. Claro. Mas a gente vai fazer o cuscuz gourmet, eles gostam. É. Bota um bacon, queijo... Eu não sei aqui, né? Mas na Bahia, e até lá no norte, onde a gente visitou ano passado, né? O pessoal come a tapioquinha pura, assim, inclusive vendem, bota um pouquinho de manteiga sem recheio nem nada. Lá no sul, a gente não tem costume de comer tapioca assim, até porque tapioca é uma coisa bem recente. Faz muito tempo que tem isso lá, assim, e... Ah, lá, meu Deus, comer tapioca pura, a gente não ouve falar assim. Eu, pelo menos, nunca ouvi. É recheada, né? Tem que ter um recheio ou salgado, ou doce, alguma coisa no meio. Mas é bem comum, inclusive em mercado, a gente já viu as bandejinhas com a tapioca, assim, bem fininha. Só ela enroladinha, assim, tipo uma panquequinha, né? Sem nada, nenhum recheio. Inclusive, ele botou um pouco de tapioca nesse cuscuz que ele fez hoje. É, o segredo da avó dele. E eu vi no mercado também, lá em Indiarroba, que tem também já a opção de cuscuz de arroz. Que interessante, né? Podemos testar aí as diversas opções de cuscuz, ver qual fica melhor, ou dar uma misturada, assim. Aquela vez no Mato Grosso, a menina lá na Cachoeira do Capivari fez pra nós, nos deu uma provinha, assim, de cuscuz com requeijão. Pá! Pensa numa coisa deliciosa. Né? Hum. Sim. Tu já pensou se a gente tivesse pago pra vir aqui e tivesse dado essa chuvarada toda? Que bom, né? É que, mesmo tendo passado a tarde com chuva, a gente tava em ótima companhia e tínhamos um abrigo. Porque eu falei pro Matheus Bá, Matheus, realmente tu foi um anjo de Deus a nossa vida no dia de hoje. Porque, imagina nós passar o dia todo no posto, como vocês viram ali, não tem nenhum lugar com aba ou, enfim, protegido da chuva. A gente já tem que passar a tarde todo embaixo do guarda-sol ou do tolto. Né? Sim. Hoje eu teria seguido adiante e nem ia conhecer a Lagoa, né? Mas a gente não viu como a mãe, mas valeu a experiência também de conhecer. É isso. Estamos aí! O nosso lugarzinho. Passaremos a noite novamente. E o pessoal tá fazendo aí, tá dançando no posto. O pessoal achou que tem a abastecida. A gente tem que apresentar o... Hoje é festa aí, será? O sem terra. Como é que é o outro apelido dele? Domingos. Acho que não é apelido ou sobrenome dele. Acho que é o... Não sei se é sobrenome ou é o nome. Mas se ele querer aparecer, nós vamos apresentar ele pra vocês. Mas não sei se hoje der noite, mas amanhã é certo. Vamos bater um papo aí com ele. Acho que eu vou bem melhor pra frente que eu vou escapar da luz de noite. É, bah... Uma coisa que é legal aqui, é que o Domingos mora aqui. Então tipo, tem sempre alguém aqui. Parece que você não ficou na poça da linha. Vamos um pouquinho pra trás. É, eu acho que tem que ser um pouquinho. Ficou um passo da poça. Ele dorme aí e aqui... É super iluminado assim ao redor. Se alguém quiser se mexer, alguma coisa assim... Eu tinha como escapar ou ficar no escurinho porque... É bem claro. Isso aí. Isso aí. Até amanhã. Ah, desculpa. A gente contratou uma orquestra pra hoje de noite e estão afinando os instrumentos agora. Orquestra... Sapofônica. Vocês estão escutando? Penerefônica. Oh, sério. Meu Deus. Ontem não tava assim. Eu não sei se é porque a chuva parou agora. Mas eles produziram essa noite. Só pode? Meu Deus. Tu não vai contar pra eles a novidade dessa noite? Temos estrelas. Tinha, né? Ah, meu Deus. Sério? Tá dando uma... Mas ela vai... Tá dando uma delasinha. Tinha, né? Ah, meu Deus. Hã? Tô dando uma garoazinha já. Ah, meu Deus. Então... Esse é o clima da Bahia em maio, meu povo. Se preparem. Que Bahia? Ai, é... Sergipe. Ai, meu Deus. É... Do Nordeste, vamos dizer assim. Vamos generalizar. Você tá bem? Por quê? Faz três dias já. O quê? Tu não toma banho no mar. Ah... Mas também, né? Pra quem tomou banho morno meia-tarde porque tava com frio... Ai, detalhe. Usa térmica pra dormir. E de meia. Tá? Tampada com um andredonzinho. Ai, ai, ai. Temos vizinhos essa noite. Além dos sapos e pererecas. Tem um baita de um motorhome aqui. Casal com uma filha chegaram aí. Então, né? Vamos dormir acompanhados. É. Bem acompanhados, né? Como vocês podem ver. Com a... Sinfonia da... Sapotovem. Ai, ai. Então era isso, minha gente. Esperamos que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje. Mesmo... Sem muitas emoções e sem banho, né? Mas valeu a pena aí conhecermos a Mangaba. Então... Tô só pela Mangaba. Hum... Que delícia. Nos acompanha no próximo episódio. Isso aí. Pra ver se vai ter banho amanhã. É. E curta, comente, compartilhe. Se inscreva se ainda não for inscrito. Por favor, galera. Nos ajude. E se você quer nos ajudar mais ainda. Você pode fazer um pix. Ou clicar aqui no ícone valeu. Ou clicar aí no clube de canais. Tá? Ajuda a nós. Se você tem gostado do conteúdo que a gente tem... Gerado. E se não tem gostado... Fica quieto. Ou nos ajude como você pode. Não. O que? Pra ele não falar nada que não gostou. É, eu sou dessa opinião, né? Às vezes eu não gosto, mas assim... Eu fico quieto e vou lá onde eu gosto, né? Então... criticar se a gente... Tipo assim, os incomodados que se retiram. Então eu vou lá dormir agora com meus bichinhos. Sabe não. Tá, agora é sério. Tchau. Tchau. Mas vai ser longa noite. Hã? Vai ser longa noite. Por quê? É, eu não me importo. É tu mais que é... Chato pra dormir. Não. Não. Elas estão realmente... Harmonizadas. Nós estamos pro sapo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tá. Tá bom. deixa ela ser feliz.